E aí, olha, adicione o paparazzo de Zé no YouTube aí É isso, sucesso aí em todo o Brasil, Celso Corteório E o Luciano aí, todo mundo E o Luciano aí, todo mundo E aí, Celso, você me ajuda a pegar o ratinho depois? Eu trouxe até o queijo Olha o queijo